E aí, gente, tudo bem? O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, aquela comunidade histórica do Crato liderada pelo Beato José Lourenço, no século passado, vai ter a trajetória revisitada no mais novo trabalho do artista Pingo de Fortaleza e o cineasta Rosenberg Cariri. O projeto conta com álbum musical e documentário que serão lançados neste fim de semana em Juazeiro do Norte, Crato e Fortaleza. Tem tudo detalhado no Instagram do projeto. Tá, imperdível! No sábado, o espetáculo Reprises do Mestre Pimenta traz esse icônico artista circense do nosso estado em números de malabarismo, acrobacia e muito mais. Será no espaço Universidade das Artes, em Fortaleza, às seis e meia da tarde. Um santuário em ruínas e a solidão humana são o enredo da peça Nada de Novo Sob o Sol do Sertão, que está em cartaz durante todo o mês de maio, sempre aos sábados e domingos, lá no Teatro Dragão do Mar. O espetáculo começa sempre às oito da noite. O espetáculo Carta Aberta aos Corpos Não-Defs traz o artista cearense João Paulo Lima ao palco para falar que todo corpo é possível na arte. Tem também relatos sobre inquietações e afetos envolvidos na criação artística. É sexta agora, às seis da tarde, no Teatro José de Alencar. O Museu Ferroviário Estação João Felipe, aqui no centro de Fortaleza, está esperando a sua visita nesse fim de semana. Esse equipamento conta a história das ferrovias do nosso estado, valorizando a memória de quem fez parte dessa atividade. Acesse as redes sociais do equipamento e confira tudo o que está rolando por lá. A Sovamo está nas redes sociais, então já aparece lá, deixe seu comentário, curte nosso conteúdo e não esquece de compartilhar com todo mundo, beleza? Aproveite seu fim de semana. Valeu!